Oi gente! Ai gente, meu cabelo como é estar? Branquinho, né? E eu odeio o cabelo branco. Precisando de eu ir num salão, fazer uma boa retocada. Num salão, tô precisando de ir num salão, dar uma boa retocada nele, uma boa... Pra deixar ele todo bonitinho, todo lindo. Mas, infelizmente, né? Com essa quarentena, eu também sem condições de ir, né? Ninguém me chama pra eu ir num salão, nem nada. Aí tá barrigo, né? Ah, eu vou me arremediar mesmo do jeito que está. Fazer o quê? Tchauzinho, meus amores! Beijo! Pronto. Boa tarde, gente! Boa tarde! Eu tô aqui limpando terra. Pra plantar o Rio de São José. Segunda-feira, ou sexta-feira. Sexta-feira São José. Olha o tanto de terra aí, ó, que eu já limpei, ó. Tô aqui toda quebrada. Ainda tem essa tira ainda pra eu... Tô com pano na cabeça, mas do sol quente. Porque o sol... O sol tá muito quente. Aê, tá enxado, ó. A enxada é de... Três libras. Tá vendo? A enxada é de três libras. Tá vendo aí, ó? Aqui é a mão do sol que eu tô com pano na cabeça. Tchauzinho, gente! Tchauzinho! Eu quero terminar hoje, se Deus quiser, tentando. E pra amanhã se esquece mais. Pra plantar...